Fala rapaziada, estamos aqui na casa do Halloween, aqui no casa do Giga, casa Groove Ohio. Giga acabou de chegar na academia agora há pouco, está muito cansado, mas agora ele encontrou uma boa forma da pele embalar a vaca no músculo. Ele está mais confiante, que começou a dar um resultado bom. Eu vim ver aqui como é que ele está, me dá uma passada para ver como é que ele está. E ver a rapaziada aqui, vamos ver o que a rapaziada tem para dizer aqui. Ó, estamos aqui… Espera aí, espera aí. Faz silêncio aí. Estamos aqui com um menino poliglota. Tu fala quantos idiomas, Rudi? Uns cinco, acho eu. Caralho, Rudi, tu fala vários idiomas. Oi, Jobi, tu falou quatro idiomas. Português, portunhol, inglês, árabe, cinco. E muita besteira. Como fala besteira? É outro idioma dele, né? Tu entende tudo o que ele fala? Eu falo quatro. Tu fala quatro? É ela que te ensina. Sueca, árabe, inglês. Eu senti, não, não, não. Eu quero que ela que ensinou. Ela fala sueco, árabe, inglês, espanhol e português. E portuguel. Portuguel. E portuguel. Pergunta de onde ela nasceu, de onde ela nasceu. Tu aprendeu isso assim na vida ou tu fez algum curso a todo respeito? Não, nunca fiz curso de nada. Nenhum? Não. Mas foi três de sorte. Escola, língua demais, em Suecia, eu morava lá. Tu morou na Suécia? É mais frio que aqui? É. Tu é da Síria? É. Tu morou na Suécia? E no Canadá? No Canadá? Dubai. 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 Brasil. Portugal. Brasil, Portugal. Então tu é nômade. Mas eu aprendi português ouvindo ela falar no telefone o dia todo. E tu fala pra um cacete, né, meu irmão? Tô pior que carioca. Jogador cara. Agora é o seguinte, eu quero saber o seguinte. Viu o Giga hoje? Ainda não vi. Físico não. Físico tu não viu? Não. Hoje não. Quando que tu viu? Vi ontem. Ontem. O que você achou? Ontem já tava bem melhor. Tava bem melhor, só puxar mais uma camada de água. Mas o Giga é um cara que o físico dele muda muito rápido. E ele só comprova que a genética dele é muito boa, assim. Transforma, então... O que ele mudou de anteontem pra ontem e pra hoje foi, assim, algo que eu nunca tinha visto. É, nesse sinistro. É... Abriu uma fenda no meio... Alien, né? Abriu uma fenda no meio do peito dele aqui, assim, gigante. Dá pra botar três canetas. Dá pra prender três canetas. Tu viu o Giga ontem? Não. E você? Não. Você é suspeita pra falar, mas tu vai falar. Cara, meu sonho é ter a genética desse filho da puta. O cara é brabo, né? Um brabo, mano. Seu marido, com todo o respeito, é um maluco excepcional. É algo a ser estudado, cara. Tipo assim, você fala, meu Deus do céu, como pode? Muda muito rápido, muito fácil, com manobras, assim, simples. É realmente um alienígena. Porque, mano, nunca vi isso na minha vida. Um cara do tamanho dele. Fazendo refeiçãozinha de 200, 150 gramas de tilápia. Que isso! Você tem que ver na preparação dele. O negócio foi tão forte. Você imaginou eu colocar 50 gramas de prato de arroz pra ele? 50 gramas de arroz. Caraca, tipo... Aí, às vezes, ele ia comer um pouquinho de feijão. Aí, tipo, era 80. Aí, ele baixava 50 de arroz e 30 de feijão. Porra, 30 de feijão, dá uma colher de sopa. Nossa! É só você de gostinho. Caraca, ele tá muito mal, velho. Hoje, ele tá mal. Mas, Léo, falando de você aí, você colocou peso pra caramba. Tá pisando quanto? Eu botei peso, eu botei peso. O peso agora tá quanto? Tô com 105. É o mais pesado que você já teve? É o mais pesado que eu já tive. Tô um pouquinho mais gordo do que antes. É, normal. Mas eu saí do hospital com 84. Caraca. Três meses e meio. Quase 20 quilos. Comida, comida. Não, comida. Juro pra você. Comida, comida. Comida. Tomei esteroide, lógico, como eu sempre tomei. Mas eu nunca tinha comido como eu comia hoje dessa vez, entendeu? Sete refeições por dia de comida. Mudou tudo na minha vida. É mesmo? Caraca. E olha que é verdade, cara. Caraca. E eu tô tomando bomba normal, cara. Eu falo aqui abertamente. Uma dura, uma deca por semana. Às vezes um propionato, dois estanozolóis por semana. Coisa boba. Caraca. Glanderland também, né? Com todo o respeito. E a publicidade que ouviu é essa aí? Não, ele não precisa muito. A original não tem como. O Lando Salam, vem cá. O Rai, vem cá, Rai. E aí, Giga? Como é que tá hoje? Você viu o shape dele hoje? Eu vi tanto ontem quanto hoje. Ele melhorou muito, mano. Melhorou muito. Puxou bem. Tava precisando dormir, velho. Tava estressado pra caramba. Muito estresse na cabeça dele. E a gente conseguiu fazer ele dar. Acordou dando bom dia. Foi um negócio surreal, mano. Deu bom dia foi bom. Bom dia foi bom. Ih, caralho. Dormiu bem. Mas aí só ele ter dormido e ter baixado o cortisol já deu uma diferença muito boa de ontem pra hoje, né? E amanhã vai melhorar muito mais ainda. Vou começar a desidratação mais pesada e acabar. Muito bom. Agora, a pergunta que eu não quero calar. Vocês todos me respondam. Ele já escolheu a música? Que eu saiba, não. Não? Coreografia, Rai. Ainda não? Rúdio, o que você tem pra falar sobre isso? Rúdio, alguma vez você demorou tanto pra escolher uma música? Pra escolher a música, não. A rotina eu ia no feeling. A rotina no feeling. Eu falei, foi o que eu falei pra Júlio. Eu falei, acho que a coreografia nem é tão importante pra ele. Mas a música é, por depois. Sentir a vibe da parada, né? Às vezes as pessoas não tem ideia disso, mas o quanto ele é tímido. Tô mentindo? Ele é muito tímido. Muito, muito, muito tímido. O que ele faz hoje nas câmeras é algo que eu achei que nunca ia acontecer. Exatamente. Você é a prova viva disso. Que quem fez o Instagram dele foi você. Você lembra disso? Que nem o Instagram. A vida inteira sempre treinou. Tinha nem celular. Quase que isso. Ele me deu o celular do irmão dele pra falar com ele. Ele não tinha Instagram. Foi o Léo que criou. Ele sempre treinou a vida inteira porque ele gostava. Nunca foi por nada. E o Léo já viu ele daquele tamanho. E assim... Você vê que ele é muito tímido. A gente conseguiu desenvolver muito ele. Ele correu muito atrás. Mas ele é um cara tímido. Subir no palco pra ele, cara... Eu acho que vai ter um treco. Eu lembro que teve uma vez que eu tava conversando com ele e ele disse assim... Não, mano. A minha... Eu queria passar despercebido pelas pessoas. Eu falei, mano, você tem 1.90 de altura. É um brincalhão. É um brincalhão, velho. É um brincalhão. É difícil ver o Giga de regata. É difícil, é. Ele não gosta de tirar onda com o shape. Não, sempre foi. Às vezes a gente vai no mercado e ele fala assim... Oh, não tem uma blusa aí pra mim não? Vai lá pra mim porque... Tipo, ele tá de camiseta. Eu saio do treino em algum momento que ele... No final ele tira uma foto e tal. Ele tá de camiseta, de regata. E ele não... Tipo, ele não vai entrar no mercado se ele tiver de regata. Ou ele tem uma blusa no carro, que sempre tem. Ou ele pede pra eu ir, ou pede no iPhone, qualquer coisa. Ele nunca treinou comigo de regata. Eu falo, bota de regata ele. Desliga a câmera que eu ponho. E eu falo... Safado, é. É verdade. Porque ele tem um apoio. Tem? Ele acha que é pequeno. Sabe que isso é doença, né? É vigorexia. Tem nome essa doença. Você também tem essa doença. Não, eu não. Você tem. Eu tô só... Quantas vezes eu te vi de regata? Eu te conheço há uns três anos. Eu nunca lhe vi de regata. É sério mesmo? Nunca. É sério isso? Duvido. Vai sacar pra nós? Não tá aí, por acaso. Mudada. Tá vendo como é? Tá vendo? Se o Sabino sacar, eu saco. Sabine? Sabine? Não. Sabino. Sabino, Sabino. Tá maluco pra ver o que assim? Salame. Pança. Essa linguiça aí. E aí? Últimos momentos de zero carbo. Como tá se sentindo agora? Já drenou bem a água. Amanhã vai começar a carbar pra puxar a água pra dentro do músculo, né? Não é só tirar a água. Agora tem que pôr a água no lugar certo. Colocar a água dentro do músculo e tentar manter a densidade. E aí, conseguir ter o time certo até sexta-noite. E depois sábado à noite. Então agora é a hora que não pode errar mais. Tá muito cansado, né, cara? Muito. Hoje é o auge do cansaço, né? Hoje é o... É o pior de todos. Mas... Já tá conseguindo fazer bastante xixi? Bastante. Amanhã começa já a diminuir a água também. Amanhã quantos litros de água? Ui, vai ser só um litro e meio. E... E começa a carbar sem sal. Tudo sem sódio, sem sal amanhã. Tentar levar agora a água pra dentro do almoço comigo. Vamos ver. Tu tem noção que tu tomou quarenta litros de água em cinco dias? Foi mais ou menos isso. Quase isso. Mas é assim. Então a preparação é assim. Tem jeito. Tem que fazer. E a Júlia? Já viu o shape da Júlia? Já. A Júlia tá... A Júlia tá incrível, né, cara? A Júlia vai brigar pelo título, com certeza. Tá com o shape... Cachadíssimo. E... Eu torcer pra ela que ela merece. Realmente a Júlia merece esse título aí. Tá com o shape de campeã. E... Com certeza eu vou torcer muito por ela. E ela tá com a cabeça boa também, né, cara? Ela é muito focada. Muito, muito. Muito focada. Muito determinada. E... Tá com o treinador aí dela. Junto. Melhor ainda. Que aí fica mais... Mais certinho aí do trampo. Fica mais confiante. E... Tenho certeza que ela vai trazer esse título aí pro Brasil. Hoje então, acabou aeróbico. Não. Agora já era. Chega. Chega de aeróbico. Não tem mais força pra nada. Agora é... O que tinha que ser feito, foi feito. Agora é manipulação de... De carboidrato. E água. Só de água. É isso que tem que... Saber fazer agora. Pra não... Fazer besteira. Então é... Comer um pouquinho. Tirar foto. Manda pro coach. E ele vai falar. Come mais. Come menos. Espera um pouco mais. E agora é... Toda hora que comer, mandar foto pra... Tentar não errar. É difícil. É complicado, né? Cada... O corpo reage de um jeito. Mas eu tô esperançoso que... Vai dar bom. Colocando o carbo aí, acho que vai... Vai ficar com... Com a densidade certa. Bom. Parabéns. Você me motivou um monte esses dias. Ver você nessa dedicação toda. Realmente, mais uma vez, prova pra mim que não é pra qualquer um isso aqui não. Não é, cara. As pessoas não... Só quem passa por isso sabe o que é. É muito fácil você atrás de um teclado xingar. Falar mal. Se você não consegue fazer nem a dieta que a Nutri passou com bolacha de arroz. E pão de manhã. É. Bolacha água e sal. Então, só quem vive isso aqui sabe. Quanto é difícil. Né? E... Então eu tô aí. Pô na cara tapa. Mais uma vez. Bora. Não tem problema não. Eu vou pra cima. Se der certo, deu. Não deu. Deve a gente tentar de novo. Já deu certo, Giga. Já. Bora. Você chegar aqui já é uma vitória imensa, cara. Bota isso na tua cabeça. E fazer o trampo. Eu sei que não é pra qualquer um. Independente se o shape não seja aquilo que a gente quis, mas a gente fez o trampo. Você tá entre os melhores, cara. Vamos pra cima. Amanhã então é o último dia antes do show. Amanhã é o último dia antes do show. Mas amanhã é de um dia feliz, né? Vai carbar. É média de carbo. Mas amanhã tem meeting à noite, né? Tem o meeting dos atletas. Então tem que ir lá. Um de todos os atletas vai se reunir. O público também tá aberto pro público ir assistir, ir lá, tirar foto. A agenda também tá apertada. Parece que vai ter uma reunião também antes. E começa a feira, né? É. Começa a feira aí. ver se Deus abençoe e vai dar tudo certo. Vai. Muito bom. Último momento sair. Descansa legal. Aproveita, dá uma descansada. E hoje... Seu trabalho foi feito com muito sucesso. Amanhã vai ser um dia mais tranquilo. Vamos pra cima. Deixa eu ver aqui quanto que eu tô pesando aqui. Tá batendo 106 e pouco, mas tô com roupa e tênis. Vai ficar uns 105 ainda. Ótimo. Ó, rapaziada toda aqui trabalhando. Cada um fazendo uma função. Raí. Lindo. Paga um jantar, pelo menos. Que isso, rapaz. Se você emociona, passa, hein? Só esqueceu de pagar o McDonald's. Pagar o McDonald's. Paga o McDonald's. Pela boca, rapaz. Não pode falar essa palavra aqui agora, não. Ah, eu não pagava mais. Ah, tá. Eita. Eita. Ó, vou raptar o... o Cabra Blazer. Vai raptar o Blazer? Vou levar o Blazer. Pra fazer o quê? Ah, tá aqui o amador e tá aqui o profissional. Nossa. Detonautas. Vai chegar o seu dia. Relaxa. Vou fazer, Juizão, detona aí. Tem vontade, tá? Deixa comigo. Cuidado, tá? Você sabe, né? Tem vontade. Vou fazer, Juizão, detona. Vai. O Nautas aí, deixa pra falar. Bija, 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 bija. Que lindo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.